Rapaziada, o Nilo aí, bora, bora! Vídeozinho iniciando aí. Mostra o local aí, Miguel. Olha, rapaziada. Já tem uma pipinha lá, ó. Olha lá. Vou jogar isso aqui agora. Ah, o Sputnik lá também vai jogar qual? Mostra aí, rapaziada. É o que fiz, tá? Que isso, nem parece. Que isso, Miguelzinho, pô. Olha lá. Já tem, tá? Ó. Bora, Nilo, bora! Bora! Que isso, compadre! Solta a rabiola aí, rapaziada. Dá a rabiola ali, bora. Vai, Nilo. Ah, agarrou. Saiu. Trata a pipa, hein, Nilo. Tá gravando isso, Miguel? Tô mesmo? Olha a rabiola. Já vai pra cima, Nilo. Olha o Nilo lá, rapaziada. Olha lá, Nilo, já tem uma capinha. Bora, Miguelzinho. Bora, pô. Tem dois. Olha que espetáculo de imagem, Miguelzinho. Pô, ficou bravo, hein? Já tem outra subindo ali, tá? Grava daqui de trás aqui, Miguelzinho. Vai pegar tudo lá, ó. Daqui? É, amor. Rapaz, a pipa do Nilo. Vai, Nilo, já vai na capinha. Tô na tua pipa. Bora. Olha lá. Já tem, Nilo. Já tem, compadre. Será que eu vou cortar? Não sei. Será? Nós vamos descobrir, vai. Quero ver a torcida, hein? Quero ver a torcida como que vai ser, hein? Vai, Nilo. Ó. Tô na tua pipa. Tá pesado, Nilo. Tá pesado. Tá um pouquinho só. A capinha tá ali. Vamos ver o que vai acontecer, hein? O vento ali fica estranho, mano. É. Tu não gosta de problema, Nilo? Tô vendo problema. É. Mandou bem, Miguelzinho. Nossa, já foi. Já foi. Que isso? É o Nilo. Tá de menos, Nilo. Que isso? Vai, garoto. Fala pra rapaziada. Fala pra rapaziada. É o Nilo. É Nilo Design, papai. Esquece. Tu viu isso? Tu viu isso, compadre? Te esquece. Olha lá, vim pra do Nilo lá dando show. Tá maluco. Olha isso, Nilo. Só é gostoso. Abraça aí pra rapaziada ver. Só é gostoso. Isso, abraçava e cortava o Nilo aqui. Não, mas que a abelha dele embolou, ele tá no cu. Ih, embolou tudo. Olha ele querendo arrumar um problema, Miguel. Ih, deu um problema, deu um problema. Cara, ele vai te cortar. Caraca. Gostou, Miguelzinho? Brabo demais. Que isso, né? Se embolou. Olha. Fipa tá dando show, hein, Nilo? Tá bonita, não tá? Olha lá. Quer que pausa, Nilo? Ah, rapaziada, ele já vai pra cima. Bora? Bora. Miguelzinho, tô na sorte. Se eu cortar três, eu posso pedir música. Ficando fantástico. Pode vir. Tá na minha, Miguel? Tô, tô. Vai, Nilo, vai, Nilo. Nossa, que louco! Que isso! É o Nilo! É o Nilo! Cadê a torcida? Cadê? 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 Essa largada foi sensacional, Miguel. Que isso, Nilo! Olha a pipa dele lá. Longe pra caramba. Olha isso, Miguelzinho. Aí, essa foi a fabricação do Nilo Designer, tá? Olha isso. É, nem parece que foi do que fez, mas tudo. Olha aquilo lá, Miguel. Caraca! Tá boa, hein? Tá muito boa. Opa, posso pedir música no Fantástico? Pode mesmo? Qual é a música? Qual é a música? Eu vou deixar... Qual é a música? Ih, os caras travaram, Miguelzinho. Ih, travaram, travaram. Vai com o que eu trago? Já é. Bora, Miguel! Bora! Quero ver o que o Miguel vai arrumar, cara. Quero ver o que ele vai arrumar agora, velho. É ali, ó. Já subiu ali. Bora, a minha tá aqui em cima. Vai, Miguelzinho. O que que tu vai fazer? Primeiro, fala da estratégia. O que que tu vai fazer? Vou dar um cravadão pra baixo. Cravadão? É, eu vou cravadão. Aí, 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 Miguelzinho. Quero ver, cara. Quero ver, cara. Quero ver, Miguel. Olha como é que tá bonito, cara. Ali embaixo tá do cara. Quero ver, Miguel. Aí, já vai ali ajudando o cara ali, ó. Se o Miguelzinho voar... Porque eu não tô com confiança assim no Miguel, não, cara. Eu acho que dessa vez ele vai... Beijar o telhado, mané. Ó. Agora, Miguelzinho, vai e voa. Também tu botou 300 metros de rapiola. Agora, ó. Agora, Miguel. Já deu mole. Pro chão, Miguel. Aí, agora vai por baixo, então. Já que tu não consegue... Ué. Vai, vai, vai. Afunda, Miguel. Vai, vai, vai. Agora. Eita. Eita. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Que isso, mané, lá. Que isso, Miguel. Que pressão, mané, lá. Caiu, mané. Que porra. Que isso. Que que é, Miguel? Será que é essa camisa do Vasco aí, ou não? Não sei, Niu. Que poder é esse, hein? Ah, mas vou te falar. Tu deu sorte. Porque o cara ali... A tua pipa não tava revirando, mané? Que isso, mané. Mostrou uma destreza que jamais vista no Brasil. Tem duas músicas na faixão. Duas músicas. Ó, ó, ó a carretilhazinha do moleque. Olha ali, ó. O outro já tá com a latinha. O outro segurando a tua pipa. É isso, olha lá. O outro já tá segurando a minha pipa lá, ó. Tirando onda. Aí. Aí. Aquela ali é minha. Olha. Ó o Miguelzinho, ó. Que habilidade, Miguel. Isso. Isso, Miguel. Vai fazer lenha lá. Tá ele quase fazendo lenha. Aí, ô Menor. Bota no alto ali que eu quero ver, Menor. Vai lá. Cadê a minha carretilha? Não, não. Cadê a tua pipa? Vai lá, vai lá, vai lá que eu quero ver. Mostra pro Brasil. Mostra pro Brasil como que tu vai botar no... O que que tu vai botar no alto? Vai, 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 vai. Joga, 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 joga. Vai, vai, Menor. Vai, vai, vai. Eita, vai lá da frente, lá da frente. Vem cá, deixa eu te ensinar. Tem que ser assim, rapá. Tem que ser assim, ó. Ó, ó, ó. Assim, rapá. Pô, aí, aí. Aí, aí. Subiu, Mané. Olha lá. Agora é contigo, Miguelzinho. Miguelzinho botou aqui a pipinha. Tava todo enrolado. Acertou um pouco a rabiola. Estou muito pesado. Cadê ele? Deixa eu ver aqui onde é que ele tá, rapaz. Tá dali. Aí. É tu, Miguelzinho, hein? Bora, hein? Vai, Miguelzinho, quero ver. Miguel, tem que cortar. Aí, joga pra lá pra tentar parar, hein, Menor. Quero ver, hein? Vai, Miguelzinho. Vai fazer o quê, Miguel? Vai fazer o quê? Ele vai te puxar, tá? Ele vai te puxar, ó. Não, não. Tu não, só Miguelzinho. Deixa o Miguelzinho ali agora. Vai, Miguelzinho. Vai, Miguelzinho. Vai. Oi. Tô olhando. Ah, tá. Vai mais de trás. Ele falou que vai dar um puxão. Ele falou? Falou. Joga pra cima, joga pra cima. Senão ele não te vê. Ele falou isso. Vai. Vai, Miguel. Vai, Miguel. Joga pra cima. Vai, Miguel. Vai, Miguel. Ele sabe que ele tá puxando, ele vai voar. Tá com medo, né, Miguel? Tá com medo, né, Miguel? Eita. Que isso? Ah, para, Menor. Agora já era. Ih, o outro já tá soltando a linha aqui. Tá bom, tá bom. Não, pode ficar aí. Pode ficar aí, senão tu vai agarrar a minha pipa. Que isso, Miguelzinho? Só não botar a linha aqui, ó. Aí, Nelocinha. Pera aí, pera aí que eu tô gravando. Onde é que ela vai cair ali, Manor? Não vai cair lá, pô. Rapaz, foi longe, hein? Olha lá. Miguelzinho, o que foi isso? Olha aqui. Ele fundou, eu fiz isso aqui. Olha pra mim aqui, ó. Isso aqui, ó. O que é isso? Mostrou uma destreza que nem ele sabe que tem. Nem eu achei que ia boa. Tirou onda, Miguel? Tirou onda? Cadê? A linha aí, ó. O que que aconteceu, Dê? Olha ele falando com a mulher aí. Ah, rapaziada, me olhando. Já vai. Olha lá, Miguelzinho. Que problema, cara. Que problema, cara. Só deixar ele puxar. Só deixar ele puxar, ó. Vai canibular, Tonilo. Puxa, Nilo. Isso que o Brasil quer ver, rapaziada. Tá pegando, Miguel? Tô. Pode puxar, filho. Pode puxar muito. Cortei o cabresto. Já vai cortar, já. Já cortei o cabresto. Vai, garoto. Ah, moleque. Olha isso, Miguel. Olha isso, Miguelzinho. Vou desembolar a raviola aqui. Que problema, cara. Que isso, hein? Que isso? Já foi com a de 5. Que isso, cumpadi. Será que... Fez o laço, maluco? Ah, rasgou um pedacinho da linha. Puta, minha. Olha, o problema. Eu arrumei... Dá um salve aí, Nilo. Que que tu fez? Só jogando caprichinho? Aquele verdadeiro trabalho de carteira assinada. Mostra ela aí, mostra aí. Trabalho de carteira assinada e tudo, Miguel. Mostra ela aí. Aqui, detalhezinho importante. Tá conseguindo ver? Cadê o cabresto? Tô vendo. Ah, Nilo, tem cabresteiro. Cortei a parede. Não tem essa. Esquece. Ninguém mandou vim de cabresto. É isso. Aí, Miguelzinho. Agora ajeitou a pipa. Ali, como é que tá? Vai embaixo, Miguel? Vai embaixo. Vai embaixo aqui, ó. Vamos ver o que vai arrumar. Vai cortar a roxa. Como é, Corte? Aí, cheio de pipa agora. Do nada, mano. Como é, Corte? Corte, Corte. Corte, joga pra lá, Corte. Corte, Corte. Puxa, Corte. Aí, Miguel. Ó, a outra vai te passar aí, Miguel. É isso que eu tô vendo. Afunda aí, Miguel. Vai lá nele logo. Isso, aí. Nessa aqui? Não, na... Na roxa? Na canoa, cara. Aí a outra vai te pegar aí, ó. Vai te pegar aí, Miguel. Tá dando mole, hein? Puxando. Vai na canoa. Vai, então. Vai, 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 vai. Aí. Pô, tu vai dar a rabiola limpa, moleque. Não acredito, cara. E, Nil, a outra? Dá um puxão, puxão, Miguel. Pra cima. Tava de cabresto. Ô, Miguel, cara. Tá viajando, cara, na maionese. Tava de cabresto. Corta ele lá. Aí, Miguel. Tá te dando um molinho, cara. A roxa? Vamos ver o que tu vai arrumar, cara. Nossa. Ele tá entrando de cabresto no maluco, velho. Tô não, Nil. Ó. Ó. Mil. Se ele te dar um arrancão ali, já era, tá? Bora, Nil. Ó, tá. Não cortou minha rabiola, ó. Ah, tá dando mole, ó, lá. Então vai nele aí, meu, Miguel. Já vou nele aqui, ó. Vai dando linha aí e vai nele. Corta a rabiola dele também. Miguel, vai te falar? Dá pra tu cortar e aparar se tu quiser, mano. Será? Ali, aí, a canoa. Ali, a canoa. Vai, 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 vai. Vai, Miguel. Vai, Miguel. Não dá mole, não. Ih, tem uma... Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, Miguel. Nossa, olha a lenha que ele arrumou. Nossa, Miguel. Cortei. Cortou ainda, maninha. Olha. Agora eu corto a raiva. Nossa senhora. Agora eu tenho que tirar pra botar a rabiola. Tu viu a lenha que tu fez, né? Agora eu tenho que tirar. Ah, eu botei. Tira aí pra poder botar mais rabiola, que isso aí tá feio. Ali, papai, linda, você não vai, Cris. Ali, rapaziada. Vai cair longe. Vai cair longe. Olha lá, ela caiu. Vem, Miguelzinho. Volta aqui que o bicho vai pegar aqui agora. Então vai, Nil. Falaça com aquela raiva lá. É, tem que ser. Vai, eu e o Nil, né, Nil? Se tu conseguir, né? Porque tu tá... Ele tá meio maluco hoje. Tem doido aí. Ó, o cara vai te entrar aí, ó. Mostra lá, Miguelzinho, ó. Tô mostrando a pipa. Já tô vendo a pipa dele aqui no cantinho. Ó, já tá entrando, ó. Ó. Cão, ele vai te cortar, cara. Olha lá, olha lá. Tá na linha. Mostra dele, mostra dele, Miguel. Tá na linha. Olha lá, olha lá. Puxa, Cão. Voou. Olha lá, tá ali indo embora, rapaz. Olha lá, outra lá. Não vai na minha casa. Não vai na minha casa, não. Vai na minha casa. Deixa lá. Deixa lá. Deixa lá, não te ver o pé. Não te ver o pé. Não, não te ver o pé. Nil, vai. Já tá vendo aqui. Tá tudo embolado aqui, mano. Deu ruim? Tá tudo embolado aqui, mano. Tô vendo só o topio. Olha o cara vendo aqui. Cadê o padelinho? O padelinho aqui, né? Não. Aí, ó. Olha lá. Olha o que que aconteceu. O pessoal fica pisando, ó. Só deixa o migazinho e eu desarme eu. Ficaram pisando na linha lá. O que aconteceu? Desce aí. Não teve jeito, ó. E agarrou, Nil. O cara vai cortar, viu? Vamos ver se ele vai parar. Olha isso. Desce. Vamos ver. Ih, rapaz. Acho que ele vai arrumar um problema pra vida dele, hein? Saiu. Ih, rasgou. Ainda ali agarrou. Ai, caraca. Deu sorte, velho. Deu sorte. Olha o que o Miguelzinho vai arrumar, cara. Sobe ela, Miguel. Sobe ela, sobe ela. A linha do Miguelzinho tá agarrada aqui, mano. Ele deu um olho, ó. Ó. Vai, vai. Sobe ela, Miguel. Para de puxar. Deixa ele puxar. Dá a linha, dá a linha, Miguel. Dá a linha. Cortou. Cortou. Vai, garoto. Olha lá de onde que os caras estão. Aí, sim. Vai, garoto. É isso. É, Miguelzinho. É, Miguelzinho. A linha agarrada, não. Não, mas foi horrível. Foi horrível. Aí, estão botando alto de novo ali. Eu quero ver o que tu vai arrumar, cara. Solta, solta a rabiola. Solta a rabiola. Isso. Sobe aí, agora. Subiu, hein, rapaziada. Pode deixar. Pode deixar que vai sair. Olha a habilidade do cara. Tá lá, Miguelzão? Tô mesmo? Olha isso. Não, não. Não arrependo não, cara. Pode deixar, pode deixar. Tira. Não, tira aí do papel. Tira do papel, por favor. Solta a rabiola, solta a rabiola. Tira do papel, cara. Tirou tudo. Tira, tira. Já tirou, meu filho. Você foi? Valeu. Foi com papel em tudo? Foi. Ô, Felipe, eu tô tirando o papel aí, Miguel. Muito doido, velho. É, ué? Vai, rapaziada, que top. Valeu. Pra cá, dá, não dá? Miguel, tu tá gravando isso? Miguel, pega a pipa direitinho, Miguel. Tô pegando direitinho, cara. Agora vou pegar a rabiola. Vai, vai, vai. Basta ali a rabiola, Miguel. Olha isso, rapaziada. Lá embaixo, Miguel. Lá embaixo. Olha a pipa dele. A rabiola lá. Olha a rabiola. Ó. Ó. Que garrafa lá é essa. Que isso, hein, meu? Tirou a onda agora. Agora ainda tá ali ainda. Top, hein? Ih, ele tá vindo mais relaxar. Comigo. Ó pro pão dele, rapaziada. Maneiro, hein, Nil? Deu show pra caramba. Pegar a venta do ar. Não tá pegando. Pode falar? Não. Pode continuar. Rapaziada, muito top, hein, não. Sai daí, cão, ó. Tiara! Olha uma coisa da rabiola. Olha lá, Miguel. Monte lá embaixo a rabiola, Miguel. Olha isso, olha isso. Olha aqui, rabiola. Olha lá, rapaziada. Lá no telhado, olha lá, rabiola. Que isso, cupate. Muito lindo, hein, Nil? Deu show, essa daí. Essa o Brasil parou pra ver. Rabiola, ainda tá no telhado. Olha lá. Ó. Nilo, acho que eu vou pausar aqui. Ele tá tirando a minha redonda. Olha isso, Miguel. Muito top. Reverendo, amor. Olha isso. Olha a rabiola, rapaziada. Olha o tamanho. Mostra a rabiola inteira, Miguelzinho. Já mostrei, ó. Pegando da tua pipa, a rabiola. Lá embaixo. Top, hein. Essa que eu sou, mano. Aí. Ó. Olha aqui, chão. Vou pegar agora a rabiola. Vou até tirar do alto, porque o vento tá caindo um pouco. O tamanho da rabiola. Gigante. Joga ela pra cá, ó. Ah, entra na bonha. Aqui, ó. Top. A rabiola, hein. Agora isso vai lá embaixo. Vai puxar a rabiola. Olha lá. Olha lá, Miguel. A rabiola. Olha lá. Mostra aqui. Mostra aqui. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha a rabiola. Meu Deus. Olha isso. Olha a rabiola, Miguelzinho. Show? Tamo junto. Tamo junto. Valeu. Ih, rapá. Brotão azulzinho aqui do nada, mano. E a roxinha ali também. Eita, velho. Aí, Miguel. Aí, Miguelzinho. Contigo, contigo, Miguel. Contigo. Contigo, Miguel. Eu tô impossibilitado aqui. Vai assim mesmo. Vai assim mesmo, pô. Aí, Miguel. Não, pode deixar. Tá tranquilo. Vai, Miguel. Eu não posso puxar aqui que eu tô gravando, cara. Pô, na hora que ele veio. Mas aqui na linha, olha aqui. Aí, aí, Miguel. Meu Deus, Miguelzinho. Todo empolado ali, ó. Ó. Pô, veio o roxinho e o azul. O Miguelzinho deu mole, cara. Aí, Miguel. Aí, tu consegue gravar aqui pra mim, mano? Rapidinho? Ah, não. Se ele gravar... Só tu gravar... Só tu gravando as pipas ali, tá ligado? Só segurar assim, ó. E tá tranquilo. Não, o dedo na câmera não. Isso aí, show. Pra cima, tá ligado? Isso. Ó. Só tu gravar ali. Valeu na azulzinho lá, ó. Tá. Tô gravando. Tá, Nilo. Confira em tu aí, Nilo. Saiu. Tô gravando tudo no lugar. Toma! Vai, caralho! Receba, é o Nilo Design. Tu gravou isso, papai? Gravei. Filma, pai. O pai é o Nilo Design, filho. Esquece. Aí, joguei na mão do menor aí, ó. Vamos ver que eu vou arrumar, hein? Ó. Ali, aquele aqui. A outra ali. Deixa passar, deixa passar. Ui, ele tá curando. Agora, vamos ver na roxinha. Grava a roxinha ali agora, hein? Vamos ver que eu vou arrumar com essa roxinha, né? Olha lá, amigazinho. A roxinha, amigazinho. Toma! 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 Tu viu isso? Tu viu isso, papai? Tu viu isso? É o Nilo Design, pô. É o Nilo Design. Tu pegou isso, papai? Tu pegou isso? Esquece. Vou trazer, tá? Pode gravar aí. Eu vou trazer, papai. Miguel, tu aprendeu isso, Miguel? Que pancada! Que pancada, papai! Miguel, vou fazer o seu livro também, irmão. Olha isso. Rapaz! Ai, obrigado pelo auxílio aí gravando, irmão. Amigazinho tá mais enrolado do que qualquer carretel de linha aqui, mano. Na moral. Que pancada, irmão. Caraca! Minha mão! O que é? Aí, ó o presente, papai. Cuidado aí, Miguelzinho. Cuidado aí. Aqui. Eu vou te auxílio balançar. Vou trazer aqui e tu mostra aqui, meu brother. Balançar, tio! Aí. Aí, que espetáculo. Vai balançar? Obrigado, viu, irmão? Tamo junto. Valeu. Aí, vai até mostrar o cara aqui, ó. Que grava. Vou dar um salve aí, pô. É isso. O cara tá meio tímido, mano. Grava aí, Nilo. Rapaz, vai, Nilo. Pegou. Puxa, Nilo. Puxa, Nilo. Ah, que embolou tudo, mano. Que doideira. Tenta trazer a pipa aí, pelo menos. Tem que ir pra cá pra cima, Miguel. Vou pegar a bola aqui de cima. Cadê a pipa? Ah, lá. Vai dali de cima, Miguel. Dali de cima. Dali de cima. Vai, vai, vai. Vai, vai. Lá embaixo. Olha o que que ele arrumou. Nilo, tá entre a árvore. Caraca, ó. Caiu no embolo. Caiu no embolo. Aí foi a... Caraca. Caraca, os cachorros, mano. Que doideira. Aí, vai ter que defender aí, Miguelzinho. Tem dois defender. Ah, a pipa também daqui, né? Rapaz, representou. Viu que cagada? Olha lá. Tá gravando isso? Claro, pô. Tem que estar gravando isso. A minha pipa é a do Free Fire. A do maluco é a do Batman. Vamos ver se vai trazer, né? Olha aí. Ah, moleque. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Aí sim. Tirou onda. Voltou pra casa, hein? Valeu, hein, mano? Tirou onda. Mostrou a destreza, hein? Olha o Miguelzinho. Vai, Miguelzinho. Olha ali, Miguel. Olha embaixo, Miguel. A roxinha subindo, ó. Puxa, puxa, Miguel. Aí, vai, Miguel. Vai, Miguel. Vai soltar. Vai não, pô. Tá na linha. Tá aqui. Dá pra isso aqui. Que isso, Miguelzinho? Que isso, Miguelzinho? Vamos ver se tu vai conseguir. Olha o buraco aí, Miguel. Pelo amor de Deus. Ué. Ué, Miguel. Ué, Miguel. Ué, Miguel. O cara, a linha tá ali. A linha tá ali. Vai, nós, umzinho, Miguel. O Guilherme tá aí de cima aqui, ó. Deixa eu ver o que ele vai arrumar, cara. Vai, Guilherme. Continua, continua. Aí, aí. Pode ir, pô. A dele é pequena também, cara. Joga ou não. Faz um problema. Arruma uma confusão ali, pô. Ah, pra rosa ali, ó. Eu vi na outra rosa aqui, ó. Na laranjinha aqui. Aham. A hora que eu virei o bico, se a gente ia nem cair, ó. Tristeza, bateu, né? Cabrecho, tá? Vai vindo lá do meu cabrecho. Quer ver? Oi.